Esposa de brasileiro tem parto prematuro para iniciar tratamento contra câncer agressivo na Virgínia. Uma mãe do condado de Prince William, na Virgínia, deu à Lúcia o bebê cinco semanas antes de ser diagnosticada com uma forma agressiva de câncer, para que ela possa iniciar a quimioterapia imediatamente. A mulher, Caitlin Souza, é esposa do brasileiro Victor Souza, e apesar dos problemas, os dois estão curtindo todos os momentos com seu recém-nascido, que foi chamado de Luca. A comunidade se uniu para ajudar financeiramente os dois, para isso foi aberta uma conta no site Confound Me, com o objetivo de arrecadar a quantia de 30 mil dólares, e até a tarde de terça-feira, dia 1, já havia sido arrecadado pouco mais de 28 mil dólares. A redação do Brazilian Times conversou com a mãe de Victor, que pediu ajuda à comunidade brasileira nessa campanha. Ela e o filho são de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Minha Nora é professora da primeira e segunda séries no condado de Prince William, disse, Para ajudar, acesse o QR Code na tela.